E bem-vindos ao quadro de one-shots do WJB, e aqui nós iremos falar de hack, mas antes de perguntar o que é o mangá ou sobre o que é essa one-shot, irei primeiramente apresentar quem está aqui do meu lado, comigo, aqui, Júnior Massabruta. E aí, meus parceiros, tudo certo, aqui é o Júnior. Hobbs. Opa, bom. E o Taro. E aí, rapaziada, primeiro hentai que o WJB vai começar. Não, sacanagem, sacanagem. Então, convidamos diretamente em hackizada para comentar esse mangá incrível, não estou brincando. Um dia, um dia. Realmente, parece um hentai, você pode ter visto alguma coisa, também, ou ter procurado no Mindinist, mas não é hentai, I swear, não é um hentai. Obrigado. Mas, aí você está perguntando, não é um hentai, mas exatamente, o que é hack, Júnior Massabruta? Cara, hack é um mangá do hack BR, óbvio, esse cara é foda. Não, mas deixando claro. É hack, é basicamente um mangá que tu vai abrindo as páginas, tu vê que é meio que uma criança, uma tal de Rico, está sendo meio que sendo obrigada pelo pai a gravar alguma coisa e tu, tipo, fica, o que está acontecendo, cara? Será que vai começar alguma coisa e... Ou um cara estranho, né, falando para chamar ele de pai. É? Porra, chamar de papai, como assim? Chamar de daddy? Meu, que história estranha. E, spoiler, não é isso que você está pensando. Não é um hentai. É uma história até que triste, emocionante. Você vai chorar, cara. Você vai chorar lendo. Eu chorei. Sério? Uhum. Mas me pegou, mano. Me pegou de ser vendido aquele quadro. É porque eu gosto que o mangá, o Anjot, você meio que vai... É porque é o mix. Comigo foi. Eu sabia que não era o hentai porque o pessoal estava falando. Gente, não hentai, relaxa, relaxa. Então, eu fui passando porque eu queria saber qual era a point line, qual era a coisa que o mangá ia fazer, que ia subverter, explica a tipo. Fui passando, mas mesmo assim, quando chegou no painel que mostrava o hospital, ela... Aí você já dá o clique. Ah, é isso aqui. Caralho, é o hentai no hospital, então. Não, não. É que pega na hora que você descobre, mas... Eu não sei. Já me adiantando aqui a minha experiência. Eu fui passando, eu fui vendo, mas ainda... Em alguns momentos eu ainda tinha aquele desconforto, mesmo sabendo que ele era um hentai, né? Então, às vezes é meio ambíguo também, mas também entender o que era meio que para ser feito ali, tá? Porque ia ficar armazenado quando ela realmente morresse. E aí ele pudesse ver aquilo que os momentos de glória da filha, com as roupas e tudo mais. E aquele último painel é... Eu tento... É aquela coisa, eu fico meio que no mix. Porque eu acho que dá para escolher alguma coisa melhor para dar aquele impacto maior, ou para tentar jogar em alguma coisa mais suave ou sutil. Eu não sei muito bem o que eu acho do final exatamente. Pera, antes de falar do final propriamente, eu quero só deixar... É porque, sinceramente, é uma história curta com plot twist para fazer tu chorar e... E meio que a maior parte da discussão desse mangá pode ser o final, mas tipo... Eu só quero dar um crédito para a autora... Ah, a gente nem falou isso. Um crédito para a autora, a Mizu Asato, que é a mesma criadora de Aharinsan, cara. Que o Maito Zama. Ama esse mangá. Ele ama, né? Dito por Maito. E, claramente, se você está lendo pela primeira vez, você vai ter uma surpresa, mas tipo... A própria autora deixou meio que algumas frases que meio que pareciam um pouco estranhas, porque tipo, não parecia que a meninazinha era só meio que um capacho do cara, saca? Porque tipo, por exemplo, no momento que ela grita com ele, tipo... Tu meio que dá uma estrada, tipo... Ué, pô, tem pelo menos algum... Eles meio que estão no nível minimamente próximo para, pô... Ela ter gritado com ele e ele ter aceitado, saca? Sim. Parece um hentai, cheira hentai até a página 5 a gente acha que é um hentai, mas não é um hentai. Não, e adicionando aqui, não parece hentai, não é hentai... Aí o cara faz duas páginas que volta a parecer hentai de novo quando o cara fala assim... E bora tomar um banho junto? É, não, então... Tem umas coisas... Eu acho que ele suje... O one shot é bem curto, para quem não conhece. Eu acho que ele deixa sugestivo demais para tentar dar o duplo sentido, para parecer uma coisa e não ser essa coisa. Eu acho que ele exagera um pouco nesse sentido, porque mesmo depois de ele revelar que não é... Que assim, que não é o que parece, ele ainda dá umas ideias, tipo assim, esquisitas, sabe? Tipo, ah, se a gente fizer isso, tomar banho junto. É claro que ela faz de propósito para brincar com o duplo sentido da história, mas acho que não precisava. Acho que podia já focar na parte... Porque pelo menos, particularmente, essa parte me tira um pouco da emoção que o mangá estava dando. Não que se extraiga o mangá, mas eu digo... Talvez não fosse necessário. É que ele é desnecessário, né? Estou brincando. É que meio que... Apareceu que meio que a ideia dela é quebrar o clima para tentar reconstruir de novo, porque, tipo... É, então... É, assim, ó... Como assim, ah, você é um pervertido de merda, você quer me ver tomar banho? Aí fala assim, não, eu não quero só gravar você tomando banho, eu quero gravar todos os momentos da sua vida, eu quero acompanhar a sua jornada comigo. Eu quero ver você crescendo, o seu casamento. É uma menina de três anos, chamando o pai de pervertido. Mas... Como eu disse, o problema é que o mangá... Com a shot é curto, então ele quebrar essa ideia da emoção para voltar a essa parte do duplo sentido, para depois... Porque depois dessa parte já corta para o final, praticamente. Então, é muito... Como eu posso dizer? É muito curto o espaço para ela fazer duas vezes isso. Eu podia só, tipo, o iniciozinho ali, até quebrar a expectativa, quebrar a expectativa, volta para a parte emocionante e vai na parte emocionante até o final, né? Mas eu acho que a ideia é válida. Eu já... Eu não sei se... Tem outros mangás que tenham serialização nesse sentido de parecer uma coisa e na metade do mangá mostra que não é bem o que a gente imaginava. No sentido, realmente, assim, de parecer... Vai olhar para parecer um ete, mas na verdade não é. Eu sei que deve ter, mas eu não conheço pessoalmente. Mas fora isso aí, eu achei a ideia da história bem legal, assim. É bem simples, né? Não tem nada de complexo na história. Mas ela é feita para emocionar. Inclusive, a autora, ela escreveu essa história como... Acho que meio que foi quando ela era mais jovem, também de uma forma mais desleixada, e ela encontrou um dos seus filhos dela e resolveu publicar um negócio assim, né? A história. E eu achei isso interessante, porque... Essas ideias dos autores quando são jovens, que são coisas mais descompromissadas, né? Muitas vezes acabam dando one-shots ou serializações pequenas bem interessantes, assim. Aconteceu isso com o Oda, a gente falou sobre isso em Wanted, né? E aconteceu isso com essa autora também. Então, eu acho que são ideias que não te colocam pressão, porque quando a gente é jovem, a gente não está pensando em largar a ideia para a editora, a gente não está pensando em prazo. A gente só está deixando as ideias fluírem. Então, é uma curiosidade aí sobre esse one-shot, porque eu acho que foi um trabalho bem pessoal dela. Não pareceu algo muito para divulgar qualquer tipo... Qualquer tipo... O trabalho dela ou coisa do tipo, pareceu mais algo pessoal, né? Que era importante para ela pessoalmente divulgar o trabalho. Então, isso me chamou atenção também. Tanto que esse mangá está categorizado, nesse site de lista, como o doujinshi, né? Tipo, um trabalho não serializado por alguma revista, né? Exato. O que torna mais forte a ideia de que é um projeto pessoal. É. Esse mangá não tem tanta coisa em si para falar de história, de arte, mas tem um fator que é interessante, que é o final, né, cara? O que vocês acham que aconteceu nesse final, hein? O amigo, né? É, ele platinou o cabelo, entendeu? E aí, foi isso. A menina estava na casa dele lá, normal, feliz, alegre. Ah, mas, ó, tem duas interpretações possíveis. É, a interpretação de que a menina morreu, de fato. E o cara, no fim das contas, estava só vendo o vídeo. Passou muitos anos, ele estava vendo o vídeo relembrando dela. É, tem a interpretação de que, na verdade, ela está viva, né? Não sei, por alguma razão o cabelo do cara está branco. Sei lá, talvez. Por destresse. Porque pensa que, tipo, sua filha está, tipo, em operação, mas ficou, tipo, estressada. É, pode ser estresse, pode ser qualquer coisa. Ou, sei lá, ele só tingiu o cabelo e deixou de tingir. Pagou promessa. Ou deixou de tingir o cabelo se a minha filha se recuperar da cirurgia. Sei lá. Ou pode ser uma terceira opção, né? Na verdade, os dois morreram. E isso é uma visão deles no céu. Eu não acho que seja isso, mas... Nossa, não. Enfim. Nossa, não, mano. Na quarta, ela é um android robô criado por ele. E começa a Era das Máquinas. Sempre tem, cara. E, puta, nossa, caralho, isso quebrou um pouco, né? Não, assim, o que eu... Você ia fazer uma piada besta que... Ou esse cara só pintou o cabelo porque ele é fã daquele maluco de Haikyuu? O Nishinoya. Ah, o Supra. É, o... Nossa, é exatamente o Supra. Porém é fã do Kaneki. Ó. É fã do Kaneki, ó. É, mano. O que é 1000 menos 7, velho. Mas, enfim, é... Só dando um pouco aprofundada nas suas teorias. É porque... Ah, e por que que tem chance dela ter morrido? Pô, é que ela tá com um uniforme de inverno num clima quente. O cara, ele tá com o cabelo branco. Ou seja, significa que o tempo passou. É, eu vi que as teorias também eram de que, tipo, o cara tava olhando no celular dele que era meio dia e sete. E a menina tava com a roupa da escola, sendo que esse não é o horário que as crianças soltam da escola. É um negócio assim. Puta, é verdade. Tem isso também. Só que tem a outra teoria que tu... Do lado de que deu certo, que é, tipo... Pô, ela... Entre outras coisas, vai. Pô, mesmo no inverno, tu vai ter dias quentes, óbvio. Ele tá... Pô, como isso foi um momento forte da vida dele, ele só tá revendo. Porque como esse cara, ele é fissurado pela filha dele e provavelmente deve ter tudo gravado, ele só tá tentando relembrar, saca? Aí, outra coisa que dá pra falar. Pô, pode ser que ela esteja... Tenha se recuperado do pós-operatório. O que dá pra questionar uma coisa ainda, porque, tipo, depois que... Na real, não sei, né? Isso é uma pergunta que eu não sei porque eu nunca fiz cirurgia, mas, tipo... Acho que, tipo, alguém que se recupera de cirurgia não vai correndo pra casa, né? É. É, deve ter passado um tempo ali pelo cabelo do cara tá diferente. Só que não fica bem implícito quanto tempo passou, né? Prata branca o cabelo dá a entender de que se passou muitos anos ali, alguns anos, e a menina, na verdade, realmente morreu. Eu acho que essa me parece que faz mais sentido. Mas... Mas a autora quis deixar em aberto justamente pra não ser uma história triste, ser uma história reflexiva, assim, pra gente acreditar naquilo que a gente quer acreditar. Eu preferia que ela não tivesse morrido, né? Mas eu não consigo achar uma explicação muito lógica pra ela não ter morrido. Porém, de todo modo, o fato de ela deixar em aberto, ela nem cita a doença justamente pra gente não focar nisso, focar sim na mensagem passada, né? Do amor entre o pai e filha. Então, dessa certa obsessão que o pai tem com a filha, talvez essa obsessão até tenha aumentado em função de que ele achou que ia perder ela, mas o foco realmente é a mensagem sem chuta, curta e direta, né? Sem muita elaboração mesmo. É. Aí outra coisa que... O ponto que eu queria chegar é que no pós-fácil tem meio que uma cena da cama, né? Da cama meio desarrumada. Então tu pode chutar que, pô, essa cama tá sendo usada, tá sendo usada, né? Porque, sei lá, se ela tivesse morrido... Se ela tivesse morrido, não teria sentido a cama estar desarrumada, saco? Ah, enfim, esse mangá não tem tanta complexidade assim. Ele tem uma mensagem que é, tipo... Ele tem um pouco uma mensagem de, tipo, tu tentar aproveitar os momentos da vida, tu ter o... Meio que aproveitar os momentos que tu tem com as pessoas. Também saber que a vida pode ser complicada, vai ter algumas coisas que podem abalar seus ânimos. Mas que, tipo, é sempre bom... Sempre bom ter esperança, né? Eu acho que... Nossa, eu vou ter que tagar essa coisa. É o... O comentário é muito berda. Esse final é o famoso copo meio cheio, meio vazio, né? Diria que sim. Porque, tipo, a... Tu pensa que ela sobreviveu, você é uma pessoa mais positiva. Se tu pensa que ela morreu, tu pensa que é uma pessoa mais negativa, né? Óbvio. É, mano. E se tu vê o copo meio a meio, quer dizer que não faz isso? É, o copo de Schrodinger, né? Mas, como eu falei, esse one shot, ele é direto ao ponto. E eu acho que dá pra até fazer um paralelo com o Lupe, que a gente gravou também. Onde Lupe também é a mesma coisa, né? Lupe tem um pouco mais de história, porque é mais longo. Mas Lupe também tem uma mensagem bem clara e direta, assim. Sobre aceitação e arrependimento sobre a vida após a morte também, né? Enquanto que REC, apesar de ele ser um projeto pessoal, por isso ele ser mais enxuto, mais curto, sem tanta elaboração de história. REC tem uma mensagem pra mim que é justamente sobre afeição, né? A gente não sabe quando alguém vai partir, né? Acho que a ideia de ser uma menininha de 10 anos é justamente pra despertar essa simpatia. Ou seja, até mesmo uma menina de 10 anos pode partir de forma precoce e a gente não poder aproveitar esses momentos. Então, gravar esses momentos, registrar esses momentos, manter esses momentos de forma valiosa, assim, manter de forma próxima da gente. Porque muitas vezes, às vezes a gente tá com pressa no dia a dia e tal, a gente não percebe, não tira uma foto com a pessoa que a gente encontra na rua. Às vezes a gente vê um parente, não tira uma foto com esse parente porque a gente tá com pressa e futuramente a gente descobre que esse parente faleceu. A gente lembra, putz, mas eu encontrei aquele cara nesse dia e não tirei foto. Putz, que merda, que sacanagem. Esse tipo de coisa faz com que... Esse tipo de mangá faz com que a gente entenda um pouco mais que é necessário prestar atenção nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Porque a gente, quando tem filho, né, eu não tenho filho, mas eu imagino que quando você tenha filhos, se pense o seguinte, poxa, daqui a... Eu tenho tempo pra fazer determinadas coisas com ele e com ela, porque ainda tem só 10 anos, eu tenho ainda muito pra viver, eu tenho muito tempo pra fazer esse tipo de coisa. Não, acho que não é o que esse mangá tenta trazer. Acho que esse mangá tenta trazer a ideia de que é importante nós aproveitarmos o momento sem ficar pensando que a gente tem tempo, todo o tempo do mundo. Parecido, talvez, um pouco com o que o Lupe faz, né, só que de outra forma. E também tem o fato da aceitação também da ideia de que o pai, ele tenta confortar a filha, né, de que vai ficar tudo bem, mas não de uma forma utópica, e sim tentando aceitar a realidade que eles se encontram, né, que é uma realidade difícil, tensa, mas que eles tentam tornar esses momentos bons pra que a filha consiga ter uma cirurgia, uma cirurgia mais, como eu posso dizer, menos pesada, porque o nervosismo atrapalha na hora da cirurgia, né. Então, assim, é aquela coisa, é um sentimento meio misto, assim, pode ser um sentimento positivo como ela, no fim das contas, deu tudo certo, então o pai aprendeu a lição, aprendeu a lição não seria a palavra correta, mas o pai, ele entendeu que ele precisa aproveitar mais o tempo com a filha dele, porque esse tipo de coisa pode acontecer, então ele deu mais valor a isso e ficou mais próximo da filha dele após a cirurgia ter ocorrido e a filha sobrevivido, ou o fato de a filha, na verdade, ter morrido e o pai ter gravado aqueles momentos com ela e aproveitado esses momentos com ela e ficar de mensagem pra nós, nós nunca sabemos quando alguma coisa vai acontecer com quem nós amamos, então, portanto, nós precisamos aproveitar ao máximo esses momentos. Então eu vejo que pode ser tanto de um lado quanto pra outro, dependendo da sua interpretação com respeito ao mangá, né. A mensagem propriamente, independente da visão final do seu do mangá, é valorize o que tem, porque tu pode perder, ou porque tu pode perder e o destino te ajudar ou o destino te fuder, né. É, te fuder, sim. Caralho, essa rima foi de propósito? Não. Ó, mano, cara, é porque, tipo, cara, memórias são só memórias e que fotos ou vídeos contem a história que eu quis construir, velho. Gente, ele pegou essa porra do Sony Play, lá da música que ele faz lá, dos youtubers? Caralho, é exatamente daí, mesmo. Não, mano, eu tirei da música Polaroid do Young Lixo, velho. É, é isso, né. Enfim, mas algum comentário sobre o One Shot? Não, não, não. Imagina a gente dissertando sobre isso, bêbado, cara. Meu Deus do céu. Que medo, que medo. O Matos, eu tenho medo do Matos. Eu não bêbado, não bêbado. Mas, enfim, eu vou chamando cada um, daí fala, se despede e fala, anota pro One Shot. E não é massa bruta? Cara, é, eu acho que eu dou um sete, eu acho. Espera a gente ter explicações. Ele tem uma ideia, ele cumpre essa ideia, mas não vai tão além assim, então, pô, fez. Fez o que tinha que fazer, fez o arroz com feijão, né, bem feito, sabe? E, né, falando uma coisa, esse One Shot, ele é mais um One Shot, que nem vários que a gente já comentou, que é tipo, cara, é uma, é realmente um One Shot de 25 páginas, saca? Não precisava ter mais, não precisava ter menos. É, Robis? Ah, minha nota vai ser igual ao Junior, sete, já, cara, o negócio me pegou de trevinido, mano, eu não esperava isso, é uma experiência bacana de ser One Shot. Certo. Tá, Leon? Eu dei cinco, mas porque eu não achei complexo a história, eu achei que foi um projeto bem pessoal dela, eu acho que ela não tinha pretensão de dar uma resolução pra história mesmo, por ter ficado em aberto e interpretativo também, não faz muita diferença sobre a interpretação de cada um. Então, é um One Shot bem simples, com pouco conteúdo, como eu falei, essa parte, a única parte que meio que me desagradou talvez tenha sido essa quebra, de ter voltado, ido pra parte séria e voltado pra parte de duplo sentido. Mas fora isso, eu achei que foi um One Shot competente, também não achei complexo nem nada do gênero, bem simples, na verdade, e direto ao ponto. Porém, como eu falei, né, por ser um projeto pessoal dela, eu acho que cumpriu o papel que deveria cumprir. E, enfim, né, novamente, eu acho que vale a pena a leitura de todo mundo, porque é super curto e tem uma mensagem bacana. Mas, é, mas pra agora a história ser boa, ela tem que ter um bilhão de camadas, personagens tridimensionais... Ah, cara, é que não foi o World Building, né, cara, do construído, da câmera, da filha, do nascimento... Pô, não tinha o World Building, cara. Cadê os poderes, mano? Não tem. É, mano, faltou um Mecha aparecer do nada, né? Faltou um Mecha, cara, pelo menos um Mecha, mano. Um poderzinho de raio laser ali, aqui. Mas, enfim, minha nota foi 4. Pra mim, realmente, é aquilo que é a minha expectativa um pouquinho, mas não foi nada além, não foi muita coisa a isso, não. E é basicamente isso. O podcast foi isso. Confiram também, a gente fez de Wanted, Tokidoki e Loopy, certo? Tem quadros de mangás cancelados. E VJB, coisas que vêm por aí também. Toda semana tem WJB toda sexta-feira. E é isso. Nossos parceiros estão na descrição, assistem com o nosso Apoia-se. Obrigado e até a próxima. Comentem aí embaixo, mais do sem coração, entendeu? E é isso. E é porque é, e é mesmo, é isso. Falou, falou, falou. 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 Falou.